Oi gente, bom dia. Queria começar apresentando esses dois modelinhos de jogos, tá? Mostrar e falar sobre eles pra vocês que nos acompanham, tá? Isso aqui é um alumínio injetado. Mas já que o que é um alumínio injetado? O alumínio injetado a gente consegue ter uma espessura grossa, só que com um peso mais contido. Ela vem com o cabo interício, que a gente chama. Revestimento cerâmico por dentro. É um revestimento alemão, essa que a gente tá trabalhando. A tampa dela também é alumínio injetável com pomel de inox. E ó, que lindeza. O que que ajuda esses pontinhos? A não suar muito a sua tampa, né? Então daí a hora que você levanta, não escorrer tanto, né? Então ela é bem funcional. Esse jogo é composto por quatro peças. São peças grandes, não são panelas pequenas. Eu vou falar as medidas e as litragens de cada uma, tá? Mas são duas caçarolas com tampa. Uma frigideira baixa com tampa, que você pode estar usando a tampa da panela aqui, ó. Que vai caber e dá tudo certinho. Ou você pode comprar uma tampa avulsa de vidro, se você quiser. A gente vende aqui também. Mas eu acredito que não precisa, tá? E vem uma, que a gente chama uma chapa brilha. Que ela tem todos esses estirados, que ajudam a deixar a carne mais suculenta. Escorrer a gordura e fazer aquela crostinha que a gente ama, né? Essas panelas aqui, elas são pra fundo de indução. São pra fundo de indução. Que também podem ser usados normalmente no fogão tradicional, tá? Esse jogo vem em duas propostas de cores. O azul é um degradê. Olha essa cor mais linda. Um azul degradê. E o vermelho também degradê. Muito bonito. São peças assim, que você pode estar usando pra servir aí direto na sua mesa. Muito legal mesmo. E esses aqui, eles vêm também com três... Desculpa aqui minha alcinha do celular. Vêm também com três utensílios de nylon. Vêm um avental e uma luva. Pra você estar usando a luva pra pegar aqui na panela. Porque a alça vai esquentar por ser uma alça inteiríssima diretamente aqui da panela. Tá bom, gente? Então, é um produto bem legal. Esse jogo, ele tá saindo por mil e duzentos. Mil e duzentos e noventa. Pra esses tipos de jogos, nesse valor, eu consigo parcelar o frete. Parcelar o frete, não. Parcelar o produto em dez vezes. E a gente tá com uma promoçãozinha de frete até amanhã. Dia trinta de junho. Então, frete grátis pra sul, mais São Paulo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite pra garantir o seu jogo. Tem os dados todos aqui no WhatsApp. Os dados do nosso WhatsApp todos aqui na descrição do vídeo. Tá bom? A gente envia pra todo o Brasil. E hoje, são essas belezinhas que eu quis mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.